Mãe de Mãe 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 de Mãe Mãe de Mãe de Mãe Sous-titrage ST' 501 Oh, eu sei que eu não me perdi, não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi, não me perdi Não me perdi Não me perdi, 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 não me perdi Não me perdi Não me perdi, não me perdi Tchau, tchau 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 Moristei na coro de luz A todos os olhos base Em ajo tu tacamata Hoje não lorou Amorismes Ano yang tú lnee Inang an amasには Buat wotu baghallah susah Buat wotu baghallah bukan Mãe vejo em loro morreros de vez dunhita Mãe vejo em loro morreros de vez dunhita Mãe vejo em loro morreros de vez dunhita Em a honra tu tá com a dan O himno moro amoris mesas Tão só amas saemune Tão só amas mosulune Moris me, na konuho terus A todos são as base Ela rogou tudo a cama Oginho, amor, espesar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fila-Falimanão Aula-Tene Aulia-Sara Danga-Urla-Irusson Senhor, do bem-dead Fila-Falimanão Do bem, do bem, aulia-do bem Aulia-imbebeco Fila-Falimanão Aulia-sara Danga-Urla-Irusson Aulia-imbebeco Do bem, do bem, aulia-do bem Aulia-imbebeco Fila-Falimanão Aulia-sara Aulia-imbebeco 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 Danga-Urla-Irusson Senhor, do bem-dead Fila-Falimanão Aulia-imbebeco Aulia-imbebeco Danga-Urla-Irusson Aulia-imbebeco Danga-Urla-Irusson 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 Aulia-imbeco 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 Danga-Urla-imbeco Danga-Urla-Irusson 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 Amém